é minha senhor é minha senhor pode deixar aí a tá dele não é meu não é meu não aquele cara tá fazendo anti-rp tá mandando os outros mata ele amor a vida zero é o que senhor o senhor que vai acontecer com o carro aqui ele tá na rua aqui ó ó senhor meu carro tá inteiro senhor meu carro precisa ser inchado não senhor eu tô aqui não eu tô aqui senhor tá bom resolver isso aí é o preto preto assim vou pegar aqui calma aí é policial policial e olha aqui outra coisa para cara deixa eu falar entendeu fala aí tu tem que botar teu carro no estacionamento entendeu sim sim então é isso que eu queria falar com o senhor que eu queria resolver aqui né eu pensei que eu ia guichar meu carro não bota lá vou botar lá vou botar lá vou botar lá obrigado aí para de arrojar ou preenviei ele policial e isso aí o cara tá querendo pegar meu carro porra eu vou guardar meu carro no estacionamento ali né mano quase que dá merda hein quase que dá merda nem ia gravar aqui ó nem ia gravar isso mas o policial tem um carro ali né apareceu querendo apertar o carro carona carona que carona chamou carro aqui carona trancado trancado rapaz quase que a gente perde o carrinho ali agora hein quase 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 mano eu tô tentando achar o que a gente pode tá fazendo vai demorou o cara já vai o que é o carro para ser retirada depois meu Deus do céu cara levar o carro do cara mano meu Deus do céu cara deu ruim deu ruim para você irmão deu ruim eu não sabia mano esse trouxão aí te caguetou mano dá um desculpa se não é que é isso não é que é isso já meti aquele a meti que ele calou meu cara ficou que aguentando o cara toda hora né mano chega que tem aqui velho eu não sei que eu posso fazer em a gente já fez taxista e cá se quer de incorporação deve ter que tem que ter autorização para fazer isso aqui velho açougueiro pescador é mano que que eu vou fazer velho tá level 10 não tem nada para gente fazer até level 10 velho nada 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 é que eu vou fazer eu vou pescar e tal eu vou lá né que lá sempre você começou a trabalhar de fiche então demorou bora lá pescar um peixinho ver se a gente consegue subir de level porque tá osso e aí você sabe onde que ele pegou pegou ele de leiteiro aí mesmo só entrar na porta aí ó valeu valeu uma pergunta qual que é o seu nome o leiteiro fala irmão o moço o moço qual que é o meu nome alguém me dá uma carona aí o moço deixa eu errar mano alguém me dá uma carona aí o rapaz fala irmão calma cara é assim se trata as pessoas calma aí não tá bom fala irmão falei fala irmão tá de moca lá ó você tem que você pode me dar um real se me ajudar para pegar minha condução um real mano um real irmão pô mano ele me pagou um real mano um real só mano tá porra em calça mano ó mano eu fiz os negros ele foi roubando para passar um real para o cara né passar com seu generoso passar dois passa sua identificação irmão para poder transferir sua conta mano o meu rg é outra eu vou passar um pouquinho mais aí mano aí você pode comprar as paradinha também demorou a dor é só vou comprar meu tênis mano eu não é nós em xlok meu nike xlok é assim Boa, boa, boa. Esse cara tá me seguindo já tem 30 minutos, mano. Esse cara aqui do meu lado, ó. Eu dou um passo e ele vem junto, ó. Eu dou um passo e ele vem junto, ó. Eu vou pra direita e ele vem junto, ó. Aí eu volto, vou pra esquerda e ele vem junto, ó. E aí, mano? Você é meu segurança agora, mano? Porra, tá foda. Tem que chamar a polícia aqui daqui a pouco, mano. Deixa ela pegar meu carro. Eita, porra. Cara, quase que eu caí aqui, velho. O cara tá parecendo um chiclete, velho. Aê, cara. Ah, é isso sim, hein. Falei que ia ajudar, mano. O VAR, é nóis, hein, mano. É nóis, é nóis. Vai lá, Cunha, vamos lá, velho. Boa, boa. Boa, dicas de sal, mano. É nóis. Aí os dois real aí, os dois real deu coisa. Ó, tá vendo, tá vendo? O cara tá bem ali agora, mano. O que eu vou fazer? Eu vou guardar esse carro aqui. Vou puxar a moto, né, mano. Vamos testar a moto. Vou guardar aqui, puxar aqui a... Vai ao pé. Nem fudendo. Vai ao pé agora. Nem fudendo. Nem fudendo. Que a METJ vai ficar lá naquele local onde eu comprei, velho. Nossa, ela tá lá no leite, velho. Fudeu, aí não dá, né, mano. Aí não dá. Vamos spawnar o carro aqui mesmo. A gente vai ter que ir lá no leite pegar a porra da moto. Beleza. Não vou falar nada, velho. Não vou falar nada. Ah, sabe o que eu vou fazer também? Vou trocar o personagem. Vou trocar o personagem. Que esse personagem já tá manjado. Os caras, vê se... Meu Deus, faz com que eu atropelo o cara. O que que é? O cara lá atrás fazendo mal lá, ó. Tá vomitando lá, ó. Ajuda aí, por favor. O cara tá passando mal, mano. Vou ligar, vou ligar. Deixa eu ver o que o cara tá acontecendo com o cara. Vindo, mano. Chama ambulância. Chama o Sambu. Eu vou chamar, cara. Vou chamar. Coitado, mano. O que aconteceu com o cidadão aí, mano? Tá ligado, mano. O cara me atropelou. Ah, qual é a segurança? Logo tu, mano. Caralho, velho. O cara tá... Ah, não entrou a milhão com a máscara. Vai ficar cedendo a máscara. Aí é foda, mano. É foda. Foi o cara da Fit Uno aí, mano? Foi você, mano, da Fit Uno, que atropelou ele? Não, pô. Foi o cara que dá Hiluxo. Ah, sim. Só porque eu sou me zigue. Mas o cara dirige com a vara na mão, mano. Acho que isso aí é errado, mano. Acho que ele deveria ser multado, tá ligado? Olha lá, ele pegou, vazou, com a vara na mão. É, mano. Será o trinhão da Silva? Ah, vai tomar no seu cu. Vamos embora. Meu Deus, olha o que aconteceu com o meu carro, velho. Ah, Elton, repara aqui. Não sei se disse. Eu podia chamar o mecânico, fazer um RP melhor, né? Fazer um RP melhorzinho. Vou chamar o mecânico pra estar consertando o meu carro. Agora eu vou ter cinco seguranças, tá ligado? Ô, ô, o que é isso? Empurrando o meu carro aí. Ô, tem água pra vender? Tem água pra vender? Pode ser, velho. Pode ser, velho. Ô, sai de cima aí. Ah, tá vermelho. Tá de boa. Tá sinal vermelho pra ficar aí. Pode ficar aí. Sinal tá verde. Sinal tá verde. Sinal tá verde. Sinal tá verde. Se eu atropelar, tô nem aí, não. Sinal tá verde, tio. Eu vou levar pra um local ali, longe desses demônios. Eu vou chamar o mecânico pra gente estar consertando o carro, velho. Vamos ver como é que é o RP dos mecânicos. Aí, é a hora da gente testar os caras, né, tio? Demorou. Ali eu não posso agora... Eu tenho que deixar meu carro em lugar que a gente não possa tomar multa, velho. Você viu que o cara chegou ali. Quase que ia levar nosso carro, velho. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver um localzinho aqui. Guarda de trânsito não tá atrás. Passa sinal vermelho. Tem um local aqui pra gente colocar, mano. Tipo um estacionamento, tá ligado? Deixa eu ver se aqui tem. Acho que aqui tem um. Deixa eu ver, deixa eu ver. O carro azul ali. Caralho, em nenhum lugar, mano. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui, tá ligado? Aqui tem um local pra ficar, mano. Deixa eu entrar com o carro aqui dentro. Aqui não é nada, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar um... Deixa eu ver como é que chama mecânicos. Mecânicos, barra mecânico. Não. Deixa eu ver se é pelo celular aqui como é que chama mecânico. Informação. Eu não sei como é que chama mecânico agora. Aí quebrou pra nós, hein? Tem comandos aqui. Deixa eu ver se é no F1. Comandos. É... Pra falar ilegal, barra ilegal. Comandos chat. Teclas. Ah, se você tiver... É... Se você não conseguir algumas coisas, é só você apertar F1. Que aparece isso aqui. Aí você vem aqui, ó. Comandos. Ah, fora do RPOVX. Ilegal. TT. Usando dentro do RODplay. É... Relatório. Usado para reportar algo a staff. FP. Câmera em primeira pessoa. Eu não sabia disso. Sistema para aumentar FPS. Barra anti-lag. Vamos ver isso aqui, então. Se funciona. Barra anti-lag. Barra... Calma aí, não. Barra anti-lag. Pode ter aumentado. Deixa eu ver. FP. Ô, louco, velho. Câmera em primeira pessoa. Isso eu não sabia, velho. Olha como o carro é feio, mano. Por dentro, velho. Nossa, eu tô muito curioso para andar de moto em primeira pessoa agora, velho. Caralho, olha que top, velho. Vamos lá no leite, cara. Vou lá no leite. Quero ir lá pegar... Quero ir lá pegar a parada, mano. Agora eu tô curioso. Quero ficar em primeira pessoa de moto, velho. Só que minha moto fica lá na porcaria do leite. Foda que se eu deixar meu carro lá, ele também vai ficar na porcaria do leite. Aí é foda, mano. Vamos ver o que a gente pode fazer. Qualquer coisa, a gente pega um Uber para poder ir lá e pegar o carro e deixar no local certo. Deixa eu passar aqui por cima. Olha só, mano. A camerazinha em primeira pessoa, velho. Isso é louco. Se tivesse como tirar um pouquinho do FOV, hein. Calma aí. Deixa eu dar um barra FP. Aí. Ah, tem também uma opção... Eu não sei como é que chama mecânico, mano. Depois eu dou uma olhada nisso. Porque lá nos comandos eu não achei isso. Como é que chama mecânico? Na real, posso até perguntar o cara ali se ele tem o número do mecânico. Deixa eu ver se ele está me seguindo. Ô, 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 ô. Opa. Irmão, deixa eu te perguntar aqui, irmão. Você tem o número do mecânico aí, velho? Número do mecânico? É, para chamar ele. É que bateu na traseira do meu carro. Pô, mano. Se eu quiser, eu posso tentar chamar para você, mano. Faz aí para mim, então, irmão. Só vem aqui, ó. Vamos encostar, vamos encostar. É, encosta aí, encosta aí. Eu não sei, eu tenho que perguntar, né, irmão. Vou encostar aqui, ó. Boa, o cara vai ajudar. Aquele ali não estava seguindo nós, não. É com o carro mesmo. Eu acho que para chamar, tem que chamar pelo Twitter, tá ligado? Ah, pode crer, irmão. Pelo Twitter que chama, né, velho? Beleza. Tudo bem, mano? Filha da puta, porra, velho. Quase que me machucou, velho. Pegou de raspão. Ô, malu. Porra. Aí, ferra aí, irmão. Porra. Ô, mano. Quase que colocou o cara aqui, velho. Caralho, só se ficou de raspão, velho. Ô, você é mecânico? Você tem cara de mecânico, velho. Ah, pode crer, pode crer, irmão. Valeu, vai lá, mano. Vai lá, cuidado aí, mano. Tá com o capu aberto lá, porra. Não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não quero arma, não. O cara me atropela é quem me vender arma, tá ligado? Qual o sentido disso? Vou abrir aqui o capu. Me deram papo que era só apertar com o botão. Ó, carinha bonitinha o seu, velho. Sim, irmão. Top. Não era só clicar? Eu queria um, tá ligado? Quanto pagou no seu, você sabe? Cara, paguei foi... 35, 40 mil, uma parada assim, velho. Louco, você pagou bem mais prato que você, velho. Olha que fila da puta! Nossa, velho. Aff, chegou bem na minha soca, mano. Ah, mano. Qual é disso, mano? Calma aí. Caralho, velho. Que porra? Dá vontade de dar um tiro num fila da puta desse, velho. Ai, de novo. Quase me derrubou. Se esse cara bater de novo, eu não quero passar o dom e tralhar da nele. Ai, bateu no meu 1 também, velho. Bateram, pô. Bateram no meu carro, meu carro bateu no seu 1. Não, mas dá nada, não. Não eu conserto, não eu... Você chamou o mecânico aí, mano? Eu perguntei, mas ninguém fala nada, mano. Você quer deixar o seu carro encostado aí, quer... Vamos... Ah, não sei. E atrás, tá ligado? Ah, mas e atrás de quê, mano? Não tem mecânico? Porque não é o lugar onde ele está, tipo... A... A base, tá ligado? A empresa deles. Você sabe onde que é a empresa dos mecânicos? Sei, sei. Ah, então eu vou atrás de você. Meu carro tá funcionando ainda, pô. É só bater ali atrás. Ah, então vem atrás de mim, então. Vem atrás de mim. Demorou, demorou. Aí, caralho. O cara sabe onde que é a base lá dos mecânicos. Não sei onde que é, não. O local, velho. Ih, é gasolina. Ô, irmão. Vou passar num posto. Vou passar num posto aqui, na frente aqui. Acho que aqui na frente tem um, né? Tem, tem um. Qual é o resto, né? Deixa eu ver ali na frente, então. Deixa eu botar uma gasosa, que senão daqui a pouco a gente fica a pé, velho. Tá bom, tá bom. A gente tá fazendo um RPZ em top. Não é nada lucrativo ainda, né? Não é, mas tá rolando um roleplay. Vambora aqui. Roleplay, roleplay. Ah, não. Calmei, calmei que eu sou burro. Tem que entrar no carro. Calma. Entra de novo. Desliga a porcaria do carro. Isso. Irmão, tem que pegar a mangueira aqui e abastecer. Só que eu tô achando que tá sem gasolina. Calma aí. Ah, tem alguém que vende aqui. Tem um carinha que vende. Aqui, eu acho. Aqui, ó. Ah, ele que vende. Calma aí, então. É. Pô, mano. O carro do pacacinho é de 60 porcar, mano. Que 60, tio? Esse cara tá usando droga? Nossa, acho que eu tinha ali. Ou quer ir direto pra opicina? Porque é sempre que tá cá, mano. Vou, vou em outro posto, mano. Nossa, cara chega com música ali, velho. Ô, paciê. Fala, irmão. Fala aí, fala aí. Quer comprar um carro aí, não, pô? Como é que é a parada? Comprar um carro, um Audi, pô. Depende do valor, irmão. Um Audi, eu te faço ele por 40 mil. 40 mil. Mas cadê esse Audi? 40 mil o Audi, você tem que ver esse carro, filho. É, ou aquele RS4. Ele tá na concessionária, pô. E quanto é que ele tá na loja lá? Tá 250k, eu acho. Tô vendendo... Caralho. Tá saindo um negócio aqui. Tá saindo a minha cara. Tá saindo... Tá, 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 tá. Tá, mostra lá o carro, mano. Eu preciso abastecer e consertar esse carro aqui primeiro, irmão. Ô, Malu. Você quer que te espera aí? Cara, aquela gasolina que eu comprei, será que... Você quer que te espera? Calma aí, calma aí. Vamos... Tem que ir lá na oficina, mano. Tem que ir lá na oficina, depois eu ver essa parada do carro aqui. Mas você vai me seguir até na oficina agora? Como que é? É, agora, agora. Vem atrás aí, irmão. Cuidado do bater aí, mano. Já bateram no meu carro. Deixa o cara vindo atrás aí que a gente vai dar uma olhada nesse Audi. 40 mil Audi? Tô achando estranho. O que vocês tão achando? Eu achei estranho. Mas primeiro vamos consertar esse carro. Vamos consertar esse carro aqui primeiro, velho. Caralho, o FPS não tá ajudando, hein, irmão. Puta que pariu, velho. Tá ouço. Queria gravar a 60 FPS. Quer dizer, o vídeo tá a 60, mas eu não estou a 60. Depois eu acho que eu vou ter que mudar, que eu tô gravando a 60 a toda. Deixar a 30, essa porra. Pra vocês, é melhor a 60 FPS ou 30? É que muita gente não tem PC bom pra ver a 60 FPS, né? Deixa aí nos comentários. Gravar a 30 FPS ou a 60? Aí a gente já tem uma média melhor. Cara, o cara tá seguindo mesmo. Cadê? Tá, não. Cadê ele? Tá lá atrás, tá lá atrás. Tem um outro cara seguindo ali, mano. Da BM. Deixa eu ver o que ele tá seguindo, não. Eu preciso achar outro posto também. Fiquei minha gasolina. Daqui a pouco eu acabo, mano. Lá não parece que não tinha gasolina naquele posto. Fica esperto com esses caras de moto aí. Olha que filha da puta. Ô, filha de uma puta! Tá vendo não, caralho? Engraçado, mano. O cara parece que não tá vendo, mano. Mano. Eu vou dar um tiro nesse demônio. Ô, filha da puta! Beleza, não vou falar nada, não, mano. Nossa senhora, velho. Ô, vontade de sair daqui e dar um tiro nesse moleque, velho. Eu já tô ficando puto, velho. Tá cheiro? Oi, vamos passar esse cara aqui logo, velho. Na moral, deixa eu sair desse carro e passar esse cara logo. Na real, velho. Tá mexendo só. É, vamos lá, vamos lá. Desce aí, pô, desce aí. Filha da puta! Vambora, vambora! Olha só, mano. Isso é RP, mano. Onde essa porra é RP, caralho? Fica batendo nos outros, mano. Vamos logo, velho. Vamos lá. Vamos acelerar, vamos acelerar. Vamos lá, vamos agora. Não, não vou cortar nada do vídeo. Vocês vão ver por que eu não gravo vídeo nesse demônio desse jogo. Aí vocês ficam puto por que eu não gravo. O cara atravessou quase atropelado. Ó, ó, ó. Batendo na moto. Vamos ver. Vou deixar essa porra. Vou deixar toda a patifaria. Acelera aí. Acelera aí. Pode ir, pode ir que eu tô atrás. Toda a patifaria vai ficar aí. Aí vocês vão entender por que eu não gravo nessa porra. Fico só atacando um 5M. O cara vindo atrás de novo, mano. Na real, mano. Eu vou passar por cima desse cara, velho. Eu já tô ficando puto já, na real, velho. Tô tentando jogar meu carro em cima da cabeça dele, velho. Olha aí não, velho, não, aí não. Olha o mecânico aqui, ó. Olha o mecânico aqui, ó. Ô, mecânico, ô. Conserta o carro. Mecânico, eu quero aqui, ó. Aqui, ó. Meu carro aqui, cheguei. Não é dois aqui, ó. Para mais dois aqui, ó. O homem e o carro ali, ó. Conserta esse carro aqui, mecânico. 2K, de boa, de boa. O que que ele tá fazendo? Faz o quê? Falei que ele tava aqui? É, só... É o meu carro primeiro, mecânico. Tô aqui primeiro. O carro já tá aqui, mecânico. Onde você quer que deixa o carro? Só falar pra nós aí que eu boto o carro lá. Ah, ele tá com certeza. Ah, sim, ah, sim. É aqui atrás, mecânico. De boa. Calma, é que pode ver o novo, arruma a frente. Ah, sim, entendi. É que ele tem um equipamento que mexe aqui atrás, né, quando ele conserta, de boa. Quanto é que ficou, mecânico? Eu também. Eu pago dois carros, eu pago dois carros. Ah, o cara vai apagar aí, então tá tranquilo aí, ó. É, arruma o meu ônibus, eu pago ali. É, arruma aí, mano. É esse mano da moto aqui que tá ligado, né. Agora eu tenho que ir lá com... Oita porra. Estrancar. Já consertou meu carro já, mecânico. Aí, mano. Eu só vou tirar meu carro daqui pra dar uma ré, calma aí. Não, mais. Vou tirar meu carro aqui. Não, eu pago dois carros, eu pago dois carros. Problema... O cara vai apagar, eu consertou meu carro. É, vou pagar o carro branco e eu... Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado, guys, girls. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Valeu, falou e fui. E aí, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho